Três Lagoas, mais uma vez, foi sede da Unimed Itinerante. A ação é organizada pela Federação das Unimed de Mato Grosso do Sul com o objetivo de alinhavar assuntos pertinentes ao segmento de operação de plano de saúde e sobre o futuro da Unimed. Confira. Três Lagoas sediou o evento Unimed Itinerante, a ação promovida pela Federação das Unimed de Mato Grosso do Sul. O encontro foi na sala de convenções no Taj Hotel, com vários temas a ser discutidos, workshop e palestras em dois dias de evento. O presidente da Unimed Três Lagoas, Ronaldo Nunes, destacou a importância deste tipo de encontro. Uma vez a cada dois meses, essas reuniões, são chamadas reuniões itinerantes, elas acontecem em alguma dessas sedes das Unimed. No intuito de sempre a gente trocar experiência, dialogar, mas principalmente alinhar decisões para esses desafios que nós temos do sistema Unimed, que é um sistema cooperativismo médico para assistência médica, mas quem são os donos são os médicos. É um sistema, a Unimed é uma empresa que os médicos são donos. E isso é um modelo muito interessante, muito interessante. O presidente também destacou que o assunto mais discutido nos dois dias de evento foi o atendimento primário à saúde. A medicina, ela está tendo um outro foco, até por conta do envolvimento dos custos. Então, antigamente, para uma cidade de pequeno porte, era interessante inaugurar uma UTI, porque aquilo falava, nossa, agora tem uma UTI, se acontecer alguma coisa grave, nós temos para onde levar a UTI. E hoje nós estamos voltando o nosso olhar, o nosso foco, para a inauguração de unidade básica de atendimento, atenção primária à saúde, porque nós queremos tratar o seu coração, tratar a sua circulação, para que você não tenha o derrame, não tenha o infarto, não precisa da UTI. Então, veja como o foco mudou. Vamos dar atenção básica, primária, para evitar essa alta complexidade, que tem custo e que não tem um resultado, na maioria das vezes, não tão satisfatório. Então, hoje, o foco que nós reuníamos aqui é atenção primária à saúde. E nós, aqui da Unimed Três Lagos, temos um centro, nós estamos desenvolvendo, já inaugurado, que chama CPS, Centro de Promoção à Saúde, que é justamente direcionado para isso, para dar essa atenção primária à saúde. É a saúde básica que é importante cuidar de você antes de acontecer as coisas. O objetivo do evento é juntar as cinco Unimedes do estado do Mato Grosso do Sul e discutir assuntos comuns. O evento desse mês está sendo aqui, em Três Lagos. O secretário estadual de saúde, Maurício Simões, que também é presidente da Federação das Unimedes, apontou que o momento é de satisfação e de bons resultados. Observou ainda que é sempre importante esse tipo de encontro para um alinhamento estratégico. Eu acabei de vir da reunião do Conselho de Administração da Unimed Três Lagos. Fiquei muito satisfeito com o que nós vimos lá. O resultado da cooperativa é bastante satisfatório, diferente, distinto do resultado do setor no Brasil, que anda muito ruim desde o ano passado e no primeiro semestre desse ano. E no estado do Mato Grosso do Sul, todas as Unimedes realmente apresentam um bom resultado, também diferente dessa realidade do setor, como eu disse, nacional. Evento como esse, juntando algumas Unimedes aqui do estado, uma oportunidade também para discutir e colocar muita coisa em dia também, né? Isso. Como eu disse, para a gente poder debater e discutir inovações na área da gestão de saúde. A saúde como um todo, ela está extremamente desafiadora após a pandemia e nós então temos aí essa árdua, difícil tarefa de encontrar soluções para dar assistência de saúde com qualidade para todos os cidadãos. Também participaram do workshop Entre as Lagoas vários convidados da Unimed Campo Grande, Corumbá, Aquidauana e Dourados.